Abertura 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 Sou tucumali e peguei peixe Ei, te oudi não é polu nem o alazô Oi, amalu nem peixe, eu não me moro Ô, mi papai, amarei pola musim Ei, te oudi não é polu nem o alazô Ô, mi papai, amarei pola musim Eu esse socorro mel alive È que me toudi não é polu nem o alazô Sou tucumali e peguei o malete Ei, te oudi não é polu nem o alazô É bobo que a mola duem e a manetimu Omi mofayon yevul tukwoye Omi mofayon yevul tukwoye Aurelete mi mole tukwoye Omi mofayon yevul tukwoye A gala neson de molandim Ode a wale mo Ode a neson de eto wapala namo A gala neson de molandim Ode o zumo man Hindemetim Ode a wale a vise petrolio ni manetim Omi mofayon yevul tukwoye Odu tukwoye Odi tukwoye Odi tukwoye Odi mofayon yevul tukwoye Ei, eu vou dizer nunca puxadinho, ��i, não dou namoate negatar. ói né nó du levo, lass hielo, ói go madeleira e pigi, gau. ói né puro lado rode e grana tchu de수�. ói é dedos fique noomieze. ói é dedos finale ficou keenetim. Vamos do mandata dele no amargo de O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão. O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão. O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão. 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 Música Assim foi lá, T Saw, T Saw, T Saw, T Saw, T Saw, T Saw! Se eu quero viver em um espaço, pra cá não me voar para o meu deus, Música 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 Música